Olá, sou Maurício da AtomosDigital.blogspot.com Estamos aí nas aulas agora, nós vamos fazer novas aulas para incluir no DVD do Photoshop Agora do Photoshop CS5 Algumas características que eu mudei nesse ano Estou testando um novo programa, vamos esperar que dê certo Outro detalhe também é que as aulas vão ser bem mais rápidas, aulas curtas Mas assim, fácil, porque as vezes eu fazia aula de 10 minutos com vários tutoriais E as pessoas pediam para ser mais curta, porque aí fica mais rápido de copiar, de fazer Embora que você poderia ir pausando e fazendo, mas tudo bem Vai ter aulas um pouquinho mais complexas, que vai tomar um pouquinho de mais tempo, claro Outro detalhe, eu sou viciadíssimo no Photoshop em português Mas estou usando aqui agora o Photoshop em inglês, por quê? Porque a maioria de outros softwares de edições e assim por diante, são também em inglês E para você conseguir tutoriais, livros e pesquisa na internet Tutoriais fora o básico, é muito mais fácil você achar no inglês Então é só você acostumar com os painéis E a tendência é essa, dos softwares Usar a linguagem em inglês, principalmente os softwares da Adobe Algo que está sendo muito comentado nesse Photoshop CS5 É o que eu vou mostrar agora para vocês Olha, eu vou pegar aqui o laço Clico aqui no laço Eu vou fazer uma seleção Olha, eu não estou nem fazendo uma seleção caprichada aqui, tá? Peraí, CTRL D, que eu dei uma navaiadinha aqui Vou fazer aqui uma seleção, tá? Então Em volta aqui do No meu objeto, no caso essa placa, né? Eu selecionei Agora é só apertar o DEL Delete Ele abre essa Essa caixinha aqui do fio, né? Ele já vem para o Content Store Há outros, né? Mas já deixa nesse E dou OK Olha o que acontece Dou um CTRL D para vocês visualizarem melhor Tá aí Sumiu minha plaquinha, né? Ele calcula Ele já Some com o objeto Bem, ficou esse detalhinho aqui Que faltou aí um Melhor posicionamento Então eu pego o carimbo aqui Vou diminuir a ponta Ali, ó Vou pegar aqui nas nuvens E aí tá Vamos consertar aqui Clico aqui embaixo Para quem já conhece os carimbos Outras aulas minhas já mostram Então vimos aí que nós É fácil, né? Quer ver? Eu vou testar com uma nuvem Para vocês verem Olha, eu vou selecionar essa nuvem Peguei o laço, né? Com o mouse pressionado Eu seleciono aqui do lado Fecho a seleção Aperto o Delete Já abriu a caixinha Dou um OK Tá lá Sumiu A minha nuvem Fácil, né? Legal, né? São dicas rápidas Mas que você aprende muita coisa Ok? Valeu Até a próxima